Onde é esses da vira? O saldo tá na cota, então vamo gastar Se a base de padeira, de que hoje é envoada, vamo envoar Se o suti não é bom demais, da muralha não dá Se o suti não é bom demais, da muralha não dá Se o suti não é bom demais, da muralha não dá Se o suti não é bom demais, da muralha não dá Vai cabalada, toma, 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 letira Vai cabalada, toma, 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 letira Vai cabalada, toma, 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 letira Onde é esses da vira? O saldo tá na cota, então vamo gastar Se a base de padeira, de que hoje é envoada, vamo envoar Se o suti não é bom demais, da muralha não dá Se o suti não é bom demais, da muralha não dá Se o suti não é bom demais, da muralha não dá Vai cabalada, toma, 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 letira Vai cabalada, toma, 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 letira Vai cabalada, toma, 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 retira O Didi CK é o cara sem limite, 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 é o cara sem limite Canal Funk, sou eu porra, ao trem em bica A CIDADE NO BRASIL